Nesta última noite de quarta-feira, por volta das 21h, infelizmente, dois indivíduos entraram nesta farmácia e assaltaram. As informações que nós temos é que eles levaram a moto do entregador, levou os pertences de quem estava no caixa e ainda dinheiro. Eles entraram aqui na loja por volta das 21h, neste dia, na noite do dia 29. Olha só, os elementos não se intimidaram porque dentro da farmácia se encontrava quatro pessoas, inclusive tinha um fora. Mas mesmo assim, eles com ousadia partiram para cima e assaltaram as meninas que se encontrava no caixa. Infelizmente, as informações que eu tenho, que foi muito rápido, a polícia ainda tenta investigar, está investigando para saber quem são esses elementos. Eram duas pessoas. As informações que eu tenho neste exato momento, elas ficaram assustadas quando observou um elemento que partiu para o caixa, exigiu o dinheiro e os pertences. E ainda um ficou dando suporte aqui fora. Assim, tem acontecido assalto constantemente na região aqui de Presidente Dutra, Maranhão. Neste final de ano, tem que ter atenção redrobado. A polícia tem trabalhado bastante para fazer a segurança da sociedade, mas infelizmente eles tentam driblar para meter assalto no período de final de ano. A gente vai ouvir algumas pessoas para relatar como foi que aconteceu essa ação criminosa nesta farmácia que fica na Avenida Olávio Sampaio. Infelizmente, a gente já estava no horário que a gente já tinha fechado, a gente tinha baixado os portões da farmácia, mas a gente teve que abrir um pouco para o rapaz ir lá fora pegar um pouco de água. E aí foi a hora que os elementos aproveitaram o momento e fizeram a abordagem. Entraram, infelizmente levaram meu celular, moto, mas infelizmente a gente está no fim do ano, final de ano. E aí é uma época que o cidadão não pode trabalhar em paz, por causa dos maus elementos, andando na rua procurando o que assaltar, o que roubar. Os trabalhadores, mas é assim mesmo. Infelizmente a situação que a gente já está aqui na delegacia, já está dando início às buscas. Infelizmente, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai recuperar o que foi perdido. E o cidadão não pode nem trabalhar, que já tem alguém de olho, observando tudo. Aí você citou que levou pertenço, levou moto, isso é um prejuízo muito grande para a empresa. Exatamente. Como a gente também foi levado uma quantia de dinheiro da farmácia, infelizmente é assim. A gente não pode hoje em dia trabalhar tranquilo, em momento algum. Mas vai dar tudo certo, a gente vai recuperar. Olha o que o Reis falou comigo, tudo o que é preciso nessas horas, que é procurar a justiça, procurar a delegacia, o Reis e também o gerente da farmácia, veio logo cedo da manhã para exatamente fazer o boletim de ocorrência. Então, nós estamos exatamente no período de final de ano, como nós relatamos. Então, está aqui o gerente, que é o Renato, está aqui com a gente. Eles vieram logo cedo da manhã, desta quinta-feira, exatamente fazer o boletim de ocorrência. Renato, um pesadelo para toda a família, né? É isso mesmo. O importante é que a gente está bem, né? Todo mundo está bem, são bem materiais. Mas tem aquela questão, tem a moto do rapaz, é uma ferramenta de trabalho, não é isso? Mas a gente está aqui, a gente está esperando a polícia ajudar a gente, né? Nessa investigação, para que a gente consiga encontrar pelo menos a moto do rapaz. O dinheiro, o resto das coisas, isso é o de menos. Mas pelo menos a moto, Deus te abençoe, a gente vai encontrar. A pergunta que eu ia lhe fazer, o que você esperava da justiça? Não, a gente espera que isso se resolva, né? Até agora, no momento em que a gente foi assaltado, quando a gente ligou, eles vieram muito rápido. Eu acho que foi bastante rápido, né? E já daram assistência para a gente. É isso, agora vamos ver agora em seguida, como é que vai ser. Se vamos continuar ou não.